No piscinato, o feriado não vai ser diferente de hoje não, né Bruno? Aliás, mão no bolso da jaqueta pra diminuir um pouquinho esse frio, né? É, você sabe bem, né William? A gente que é já mais experiente na madrugada, qualquer artimanha vale aqui, é luva, hoje eu não trouxe luva, sabia que ia fazer bastante frio. Aliás, a gente tá aqui na região de Pinheiros, Largo da Batata, né? Você falou de engenheiro Marcelá, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o bairro mais frio da cidade. Aqui tem um termômetro, William, aquele termômetro, tem vários pela cidade, né? Tá marcando 15 graus, mas ele tá completamente desregulado. A gente que tá todo dia na madrugada sabe, tá muito mais frio hoje. É o dia mais frio do ano. Os termômetros, eu tava vendo no celular aqui, por volta de 10 graus na cidade de São Paulo. Então, a senhora, o senhor, quem tá assistindo aí o Balanço Geral com o William, espero do fundo do coração que você possa ficar em casa. Mas se você for trabalhar, vai levar a criança na escola. O movimento já tá grande por aqui, é aqui no Largo da Batata e toda São Paulo, né? A gente mostrou aí os terminais do Grajaú também, o Parque Dom Pedro. Então, assim, sai de casa, escuta o Balanço Geral, leva uma blusa. Ó o rapaz passando de bicicleta aí, né? Leva uma blusa, se prepara, agasalha a criançada, porque hoje é o dia mais frio do ano e deve ser assim durante todo o dia. A gente tá agora por volta de 10 graus, vai esquentar, mas no máximo vai chegar a 19 graus. Então, se prepara, feriado prolongado. A gente deve ter o dia mais frio do ano também nos próximos dias, porque o feriado todo vai ter esse friozão ou essa friaca, como diz aqui em São Paulo, né? O pessoal se prepara. Vai ser ótimo pra quem tiver de folga, puder aproveitar, ficar debaixo da coberta. Agora, você tava falando, William, sobre Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo, né? Engenheiro Marcilac, olha, eu tô numa fria e não é só hoje não, viu, William? Hoje, ontem, nós estivemos com uma equipe da Record, né? Fomos produzir um material em Engenheiro Marcilac. Tem gente que não conhece esse bairro, que é bem afastado, próximo à Serra do Mar. E se aqui tá frio, em Engenheiro Marcilac, sempre está mais frio. A gente vai acompanhar essa reportagem. Pegamos a estrada, deixamos pra trás os prédios, avenidas. Mudança de cenário pra provar que a capital paulista não é só a selva de pedra que você conhece. Uma hora e meia de viagem no carro pra gente chegar em São Paulo. Sim, nós estamos na capital paulista e aqui tá a prova, ó. Bem-vindo a Engenheiro Marcilac, estância hidromineral da cidade de São Paulo. Engenheiro Marcilac, o bairro mais frio, mais gelado. E é por isso que a gente tá aqui. É frio por quê? Porque tá perto da serra? Ah, eu acho que é porque é muito mato que tem aqui mesmo. Que hora que é o pior horário? É de manhã, é de noite? Não, de noite ninguém liga. Não é porque é só que é dormir, a gente se enrola na coberta agora. De dia é ruim, ó. Com garoa e negócio... Daqui a pouco começa a chuva. Estou atrapalhando a senhora porque a senhora tá o quê? Porque deixei a panela no fogo. Então vai lá que a panela tá no fogo pra ficar quentinha a comida. Então corre pra não queimar a comida. Mas a dona Hilda tá certa. O frio é por causa do mato. Ou melhor, da mata atlântica e as represas que cercam a região. Relevo, né? Altitude, também a proximidade com o oceano, queira ou não queira. No extremo sul da cidade é mais próximo ali da Serra do Mar. Então todos esses fatores acabam contribuindo pra que normalmente o extremo sul seja o bairro mais frio. Em média, a temperatura em Engenheiro Marcilac é de 1 a 2 graus mais fria que o centro. Mas nas madrugadas essa diferença aumenta bastante. Se lá tá batendo uns 12, aqui vai bater uns 7. A farmacêutica da única farmácia do bairro conta que mesmo quem nasceu aqui na região não se acostuma com a friaca. Você já pegou de friozão aqui nesse tempo que você mora e vive aqui na região da zona? Menos um grau. Menos um? Menos um. Como é que faz? A gente se agasalha. Só falta nevar, hein, Marcelac? Vamos colocar duas, três calças, blusa, vontade e trabalhar recheada. Pra quem gosta de frio é um prato cheio. O jovem Matheus de 21 anos não troca Marcilac por outro bairro não. Eu gosto porque é calmo e você conhece todo mundo do bairro, né? Se por um lado o Engenheiro Marcilac é o bairro mais frio da capital paulista, por outro ele tem suas belezas naturais e também o turismo de aventura. Você pode vir até aqui e contemplar uma cachoeira como essa. O duro vai ser enfrentar a água gelada. Mas pros mais corajosos você pode fazer rafting, rapel, enfim, curtir e ficar um pouco longe da selva de pedra. Mais um detalhe pra quem gosta. Aqui é lugar de se conectar com a natureza e se desconectar do celular. Porque sinal, internet, esquece, amigão. O jeito por aqui é ficar contemplando a beleza local. No verão, quem sabe eu volto pra entrar na água. Agora não vai rolar não. Água só pra caramela. Essa cachorrinha simpática que nós encontramos pelo bairro. Essa daqui não sente frio. Olha só o que ela vai fazer. Caramela, pega lá. Essa daqui vive bem, viu? Cenários bucólicos, paisagens bonitas como essa aqui. Opção de lazer se você gosta do frio e quiser passear com a família. Opção também pra quem é fominha. Lugares frios sempre tem comida diferente. E é claro que eu não vou perder essa oportunidade. Olha só o que a Carolina tá trazendo pra gente. Ela vai me explicar. Ó. E nós trabalhamos com porções e caldos também. Chega a época do frio. O povo quer esquentar um pouquinho o corpo. Aí é caldinho. Caldinho. Senta aqui comigo. Além do caldo, a gente vai ter também as opções de moqueca. A gente trabalha mais com peixe também. Então... E aí no final de semana, apesar de a gente estar em São Paulo, vem muita gente de São Paulo pra cá? Vem muita gente de São Paulo pra cá. E o que a gente tem? Vamos lá. Caldinho do quê? Vou ter caldo de camarão e caldo verde. Às vezes a gente vai colocando caldo de mocotó, só que de mocotó sai muito rápido, hein? É, fez, acabou. Sai muito rápido. Aí eu vou ter verde de camarão. Então eu vou aproveitar esse friozinho, né? Aproveitar. Vamos embora? Conhecer as delícias de Engenheiro Marcillac. Você vai experimentar junto comigo. No caso, você vai olhar, né? Mas tudo bem. Eu conto, tá bom. Hoje de ação. E o Bruno me disse que é uma delícia, né? A gente tá mostrando aqui no mapa, mapa de São Paulo, Engenheiro Marcillac, que é toda essa região aqui. Olha só o tamanho da região do bairro Engenheiro Marcillac. Fica dentro de São Paulo. Mas muita gente que mora lá diz assim, eu vou pra São Paulo. Tamanha a distância que é, por exemplo, do centro e de outras regiões. Mas o Engenheiro Marcillac tem muitas dicas aí, né? É bem distante. Mas o Bruno Piscinato mostrou na reportagem situações muito interessantes que são convidativas pra que a gente possa conhecer o bairro. Boa. Conheça, então, Engenheiro Marcillac, o bairro mais frio de São Paulo. E hoje, nesse momento aqui, rapaz, tá lá 10 graus ou até menos, porque a sensação térmica é ainda menor, né? É... Obrigado.